Prévia da inflação de novembro recua e fica em 0,38%. E veja também, desemprego cai no Brasil e tem a menor taxa para outubro, desde 2002. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Setor de serviços no Brasil movimentou mais de um trilhão de reais em 2012 e garantiu emprego para 12 milhões de pessoas. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O desemprego em outubro no Brasil teve a menor taxa para o mês desde 2002. Ficou em 4,7%, índice menor que o registrado em setembro, que foi de 4,9%. Em outubro do ano passado, o desemprego estava em 5,2%. Segundo o IBGE, o desemprego em outubro é o menor para o mês desde 2002. A população ocupada, que ultrapassou 23 milhões de pessoas, teve alta de 0,8% em relação a setembro. O rendimento médio dos trabalhadores também subiu no mês passado, chegando a 2.122 reais. Um aumento de 4% em relação a outubro de 2013. E o IBGE também divulgou hoje a prévia da inflação para o mês de novembro, o chamado IPCA-15, que compreende o período de 14 de outubro a 12 de novembro. A taxa ficou em 0,38%, índice abaixo do registrado no mês anterior. E em 2012, o setor de serviços movimentou mais de um trilhão de reais na economia brasileira, valor 8% superior ao registrado em 2011. Hotéis, serviços de beleza e restaurantes estão entre os segmentos que mais cresceram. Os números são do IBGE. Em 2012, o setor de serviços movimentou mais de um trilhão de reais em receita, respondeu por 12 milhões de empregos e pagou mais de 227 bilhões em salários e remunerações, em um total de 1,2 milhão de empresas. A pesquisa do IBGE sobre o setor de serviços mostra que dos sete segmentos analisados, o de serviços prestados às famílias é o que tem o maior número de empresas, 31,8%, e teve o maior crescimento em relação a 2011, tanto em pessoal empregado como em salários pagos. Esse segmento é formado por hotéis, serviços de lavanderia, cursos de idioma, serviços de beleza e restaurantes. Como este de comida mineira, que funciona em Brasília. O negócio, que nasceu há cinco anos com a entrega de quentinhas, hoje conta com 70 funcionários. O crescimento foi notório, a condição da população melhorou muito. E a gente vê, a questão de começar a família e crescer, mostra isso. Se a gente não tivesse público, a economia não tivesse aquecida, a gente não teria crescido. Teria ficado, é lógico, que conta com qualidade, a gente fazer um serviço bem feito, mas tudo ajudou. O negócio cresceu e a família precisou se mudar para outra casa. Hoje, o restaurante funciona no local de duas residências e os projetos de ampliação não param por aí. Tem muito público, o nosso cliente tem cobrado isso de nós, para que nós possamos crescer mais. Então, nós queremos abrir uma nova unidade, ainda estamos planejando, porque não podemos perder qualidade. Então, tem que ser tudo muito bem pensado, mas a ideia sim é crescer, quem sabe no futuro se transformar em franquia. Elaborar estratégias para estimular a competitividade do Brasil e a produtividade industrial. Hoje, começou o trabalho dos grupos que vão discutir propostas para incentivar a produção nacional. Os grupos de trabalho foram criados a partir de um documento da Confederação Nacional da Indústria, com 42 propostas para o setor. O ministro-chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante, lembrou das medidas tomadas pelo governo para proteger o trabalhador no cenário de crise internacional, como a desoneração da folha de pagamento e os incentivos fiscais para a indústria. Entre as áreas em que será preciso acelerar investimentos para incentivar a produção industrial, o ministro destacou a necessidade de avanço na infraestrutura de portos e ferrovias, obras de mobilidade urbana e que garantam o fornecimento de energia elétrica, inclusive com a contratação de parcerias público-privadas. Qual é o resultado final desses grupos de trabalho? É propor um grande pacto pela competitividade no Brasil, com responsabilidade, com objetivos, com estratégias, com metas e com prazo. E nós vamos analisar no governo e vamos, enfim, provavelmente na segunda semana de dezembro, estabelecer esse pacto que vai ser uma orientação estratégica para os novos ministros que vão assumir. Os grupos de trabalho que vão discutir a agenda da indústria foram divididos em oito eixos temáticos, entre eles infraestrutura e logística, comércio exterior, desburocratização e compras governamentais. A ideia é melhorar a competitividade da indústria brasileira, enfrentando a crise internacional e a disputa por mercados. Nós certamente vamos começar, ministro, um novo ano com uma nova proposta, novas medidas e com condições de estar mudando o perfil da indústria brasileira. É preciso realmente uma mobilização de esforço do governo, coordenando essas frentes para poder enfrentar essa nova realidade. A grande meta, no meu entender, deve ser qual é o nível de competitividade que nós precisamos atingir em todas as frentes, nos custos do governo também, para ter padrões de crescimento econômico que até nas necessidades sociais. Para o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, a criação de grupos vai melhorar a qualidade da atuação do governo. Nós estamos, de fato, criando uma governança, uma capacidade de coordenação compatível com o tamanho do desafio. E, nesse sentido, mais uma vez, eu sou muito otimista. Acho que nós vamos dar conta do recado. Estamos sendo beneficiados por esse bônus eleitoral de dois meses para preparar a agenda e poder já estar implementando vários aspectos estruturais dessa agenda já em 2015, no início do ano. O ministro-chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante, também destacou a importância da aprovação pelo Congresso Nacional da proposta de ajuste no superávit primário, que é a economia feita pelo governo para pagar os juros da dívida pública. O governo acelerou os investimentos públicos. 34% de investimento geral este ano, de aumento de investimento, e 47% de aumento no PAC. Bom, e isso, evidentemente, coloca um problema no superávit. Como nós fomos muito aplicados do ponto de vista fiscal ao longo da crise, nós estamos projetando um quadro de estabilização da dívida pública, acelerando o investimento e desonerando a economia, e com isso flexibilizando o nosso superávit primário. Começa hoje, aqui em Brasília, a conferência que vai discutir com 4 mil participantes as prioridades da educação no país. A cerimônia de abertura começa daqui a pouco, e um show antecede o início da conferência. A participação popular no Plano Nacional de Educação, sancionado este ano, é o tema do encontro. Profissionais de educação, estudantes, pais, movimentos sindicais e sociais, estão nesta etapa nacional. Serão 5 dias de debates. O documento final será apresentado no domingo. Cresceu nos últimos 4 anos o número de áreas protegidas no país. São mais 1 milhão de hectares de terras. Os números foram divulgados hoje na reunião do Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA. Mais de 1 milhão de hectares de terras passaram a ser protegidas nos últimos 4 anos. Com os novos números, agora são 57 milhões de hectares de áreas protegidas somente na floresta amazônica. Segundo a ministra do Meio Ambiente, o número contribui para o cumprimento da meta de colocar 60 milhões de hectares do bioma em regime de proteção. A meta em 2020 é 60 milhões. E estamos junto com a MDA buscando mais áreas públicas para destinar para a proteção da conservação. O que é isso? É uma medida para combater o desmatamento. Está provado também que quando você tem área protegida, quando você dá a destinação das terras públicas, você não tem grilagem e você com isso tem a proteção com o uso sustentável. A ministra do Meio Ambiente também destacou que as queimadas em florestas protegidas caiu. De acordo com Isabela Teixeira, os resultados são fruto de um trabalho de prevenção que envolve indígenas e a contratação de brigadistas. Este ano, o tempo de espera nas filas dos 12 principais aeroportos do país teve uma redução de 35%. O balanço foi divulgado hoje pela Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias. A Conaero, criada em 2011, é responsável por acompanhar e organizar a coordenação das atividades dos aeroportos. Foi divulgada hoje uma lista com dados sobre o desempenho das operadoras de planos de saúde. O objetivo é dar maior transparência e ajudar o consumidor na hora de contratar o serviço. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem mais informações. Boa noite, Carandina. Olá, Aline. Boa noite a você e a todos. O Índice de Desempenho da Saúde Suplementar é conhecido como a nota das operadoras de planos de saúde. O índice ajuda o consumidor na tarefa de contratar um plano e também permite que o usuário cobre pelos serviços já contratados. Com o índice, é possível avaliar a estrutura das empresas, a atenção à saúde, a satisfação dos usuários e questões econômico-financeiras. Segundo a ANS, antes de contratar um plano de saúde, o usuário deve refletir, procurar seus direitos e se informar sobre o que está contratando para fazer a melhor escolha. Existem no Brasil 51 milhões de usuários de planos de assistência médica e 21 milhões têm planos exclusivamente odontológicos. No portal da ANS, o consumidor pode fazer a pesquisa sobre uma operadora específica ou então consultar a lista com dados de todas as empresas e comparar o desempenho de cada uma delas. Os dados estão disponíveis no endereço www.ans.gov.br. As mulheres estão cada vez mais à frente dos negócios. Hoje, a Organização das Nações Unidas lançou o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino. Aqui no Brasil, elas comandam 52% dos novos empreendimentos. Cristiana tem 37 anos e comanda uma marca de clínica estética com duas unidades próprias e uma franquia em Brasília. O empreendimento tem apenas quatro anos, mas já emprega 25 pessoas e no próximo semestre deve chegar em três estados. Nos planos de expansão da empresa para os próximos cinco anos, deve ser lançada mais uma marca estética e aberta 50 unidades pelo Brasil. Para a fundadora do empreendimento, a preparação e o estudo são essenciais para o crescimento da empresa. Eu não acredito que hoje o mercado perdoa o amadorismo, né? Então, eu acredito que quanto mais você estuda, quanto mais você investe em qualificação, existem não só faculdades, universidades, MBAs, como existe também o SEBRAE, que nos dá um apoio muito interessante. O público feminino é hoje maioria no mercado de trabalho. Segundo o IBGE, as mulheres são quase 60% dos assalariados do Brasil. Em alguns setores, como estética, as mulheres ultrapassam os 90%. E elas não são apenas funcionárias. Segundo o SEBRAE, as mulheres estão à frente de 52% dos novos negócios do Brasil. Na verdade, é uma corrida que as mulheres têm feito em várias áreas. Nós aumentamos a escolaridade. Nos últimos anos, as mulheres têm buscado mais escolaridade que os homens, têm buscado mais formação profissional que os homens. Então, por exemplo, no ensino médio profissional, que era uma área que na cabeça da gente era uma coisa, quem que vai para o ensino profissionalizante? São os meninos. As mulheres já são 51%. Acesso ao crédito, qualificação profissional e incentivo à formalização de pequenos negócios. E além das políticas públicas específicas, muita força de vontade. É muita luta. Então, assim, eu nunca, sempre que eu tenho oportunidade, eu falo das dificuldades também, porque não é fácil. É uma luta diária, mas eu tenho muito orgulho. Eu acordo todo dia de manhã e consigo, assim, ter aquela paixão pelo que eu faço e muita admiração pela história que a gente está construindo. Lazer e mais incentivo na hora de estudar. O programa Forças no Esporte do Ministério da Defesa atende hoje 15 mil alunos. Até 2016, o programa deve beneficiar mais de 20 mil crianças e adolescentes de todo o país com aulas como vôlei, futebol e natação, além de atividades culturais e reforço escolar. O dia da menina Beatriz começa com toda a energia. Há cinco anos, ela frequenta duas vezes na semana o programa Forças no Esporte do governo federal. O mesmo ônibus que traz Beatriz pela manhã garante que ela siga para a escola na parte da tarde, sem atrasos. Eu era muito ruim em matemática, agora eu estou tirando muitas notas boas em matemática. A rotina de Beatriz é a mesma de outras 15 mil crianças em todo o país que participam do Forças no Esporte. Em Anápolis, cidade que fica a quase 60 quilômetros de Goiânia, na base aérea são atendidos 400 alunos entre 7 e 17 anos. Aqui, além de reforço escolar, eles têm aulas de natação, atletismo, judô e, claro, futebol. A gente se preocupa muito que a criança venha e entenda os fundamentos, a parte histórica, entenda o esporte, para que não seja só vir aqui e brincar. Não é, é claro, ela tem que vir, mas aprender. O programa acontece em 122 unidades militares de todo o Brasil. A disciplina e a responsabilidade transmitidas a eles pelos oficiais acabam indo para dentro de casa. Eu observei que ele ficou muito, muito responsável, tanto com os trabalhos escolares dele, como em casa, tanto que ele gostou do esporte, de praticar esporte. E as próprias crianças concordam que a mudança faz bem. Eu dormia até a tarde e saia na rua, ficava, agora não. Agora eu acordo cedo, vou para a escola, ficar lá até o ônibus buscar. Eu ficava lá em casa sem fazer nada, né, eu ficava com preguiça de fazer os deveres, agora que eu tenho a base, eu estou mais animada. E para repor toda essa energia gasta, as crianças contam com duas refeições no dia, incluindo o almoço, que sempre tem salada, carne e até sobremesa. O cardápio é balanceado pela nutricionista da base aérea e os recursos são do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. A parceria conta ainda com os Ministérios do Esporte, da Defesa, além das Prefeituras e Escolas. A ideia é buscar, abrir uma oportunidade para essas crianças para desenvolverem no contraturno escolar uma atividade que lhes faça uma integração social adequada. O que eu percebi depois da implantação deste projeto do Força no Esporte foi uma redução de cerca de 60% nos atos infracionais, ou seja, na criminalidade envolvendo crianças e adolescentes aqui no nosso município. Sem dúvida nenhuma, fez e faz toda a diferença para nós. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil.